Eu sou de uma cidade onde não tem muitos cursos presenciais, então eu vou buscando conteúdo online e tudo E eu fui com um pé atrás, digamos assim Eu já gastei muito dinheiro com um curso que não deu em nada Já gastei muito dinheiro com um curso que não me ajudou em muita coisa, não trouxe conhecimento novo Foi muito enriquecedor pra mim, me ajudou muito na minha profissão Ele tirou algumas dúvidas que eu tinha em relação a como aplicar algumas coisas Que eu ainda estava em dúvida, ainda estava tentando descobrir a melhor forma de aplicar algumas coisas Com a minha cachorra, em caso eu não tinha muito problema O problema que eu tinha era só a insegurança dela, que ela é muito medrosa e tudo Mas eu já estava trabalhando, eu já estava resolvendo esse problema E aí algumas dicas do Rafa também, eu fui tirando uma dúvida ou outra ali, mais metodológica no caso Porque o procedimento em si eu já conhecia E aí foi me ajudando, tipo, o que ele dizia ia confirmando se eu estava indo no caminho certo Ou se eu tinha que mudar um detalhe ou outro Isso me ajudou muito Eu queria muito um cachorro pra correr comigo, sendo que ela não corre na rua E ontem ela correu, tipo, ela cansa muito rápido Ela correu assim, tipo, deu um tiro de 50 metros e morreu Ela parou com a língua pra fora, olhando assim pra mim Mas eu fiquei muito emocionado que ela conseguiu correr E tudo isso foi graças ao trabalho que eu vinha fazendo E que o Rafa me ajudou a caminhar no sentido certo, né? Ele me ajudou, ele me guiou pra que o meu trabalho fosse O meu trabalho com ela seguisse no caminho adequado E isso possibilitou, né, esse momento incrível com ela ontem à noite dela correndo O Rafa é um profissional muito bom E ele é sempre sendo disposto a lhe ajudar a qualquer momento A tirar suas dúvidas, a interagir com você Então qualquer problema que você tem, você vai lá, você pergunta pra ele Ele diz, cara, tu vai fazer desse jeito, tu vai fazer desse jeito Aí tu diz, eu já tentei, não tá dando muito certo Ele diz, então tu vai fazer desse outro jeito Ele sempre tem uma alternativa, ele sempre tem uma coisa a acrescentar Ele sempre tem meios pra resolver esse teu problema E isso é incrível Ele nunca chega e diz, tipo, ah, não sei, ou ah, não tem jeito E assim, tipo, nunca chegou a acontecer Mas eu acredito também que se chegasse a acontecer De alguém fazer uma pergunta E ele ficar do tipo, ah, não sei Ele ia dizer, não sei, mas calma Tipo, me manda um vídeo Me mostra como que é Que talvez eu não tenha entendido muito bem E ele ir atrás de resolver o problema Ele nunca se dá por vencido E isso é um diferencial muito bom Ele me ensinou como que funciona passo a passo Então eu não tenho que me preocupar do tipo Ah, mudou a situação O que eu faço agora? Porque eu vou saber fazer Porque ele me ensinou isso Então é isso, muito obrigado, Rafa O curso foi incrível, o curso foi maravilhoso E eu espero continuar o contato E continuar podendo aprender muito mais contigo Em outros cursos E valeu